Você pode se apegar a esta verdade. Há uma porta aqui. Cristo está dizendo, eu estou do outro lado, venha e abra, e eu vou entrar. E sabe de uma coisa? Você pode depositar sua fé em uma mensagem como essa e pode ouvir isso e dizer, sim, eu quero isso. Eu quero isso. Você já notou que talvez, inconstante, seja um bom termo? Algum de vocês já esteve na situação em que você se sentou e ouviu uma pregação poderosa e teve um momento doce de oração ou um momento poderoso de leitura da palavra e você decidiu, eu quero isso, eu quero ir mais profundamente, eu quero ir mais longe, eu creio a partir das escrituras que eu posso ter isso. Mas aí, o que acontece? Alguns de vocês já esteve em uma posição onde você olha para cima e pensa, o que aconteceu? Como que eu me distraí? Eu estava tão decidido em relação a isso? Como que eu cheguei nessa situação? Eu estava determinado, eu ansiava por isso. Eu fiz determinadas resoluções, você já fez? Você faz resoluções espirituais? Então, o que acontece? Qual é a diferença entre as pessoas que se esforçam muito para conhecer o Senhor e os que desistem ou estão sempre com dificuldades? Sempre estão aquém? Qual é a diferença? Ora, acho que se resume a isso. Acho que se resume a ser fortalecido pelo próprio Deus para ter uma vontade que tem comprometimento. Eu creio que se trata de ter apetites que são fortes. Quero dizer, nós sabemos disso. Veja, eu fiquei doente essa semana, meu apetite foi embora. Ora, você já passou por essas temporadas na sua vida? Talvez você esteja dizendo sim. Muitas temporadas nas quais você está com fome. Você está com fome o tempo todo. Você pode comer e ainda está com fome. Qual é a diferença? Ora, há uma diferença na saúde desse apetite. Eu digo a vocês. Se o nosso apetite em si fosse magnificado 100 vezes, nós iríamos precisar desesperadamente de Cristo. Talvez algumas das banalidades que nos desviaram e nos descarrilaram. Algum de vocês, depois da mensagem da semana passada, qualquer um de vocês saiu daqui pensando, sim, eu quero isso. Eu quero. Eu quero que você queira. Eu espero que sim. Veja, esse é o tipo de coisa que eu tenho medo, que você saiu daqui não pensando nisso. Eu espero que você tenha. Espero que alguns de vocês tenham. Você estava se sentindo assim. Eu quero isso. Eu quero saber mais sobre a plenitude de Cristo se residindo em meu coração. Eu quero isso. Eu quero ir mais fundo. Mas o dia seguinte chega. E o que aconteceu? Nós nos esquecemos. Nós nos distraímos com outras coisas. Você estava totalmente resoluto na semana passada. Há uma semana atrás, era como, É, eu quero isso. Eu vou abrir a porta. Eu quero que Cristo entre. Você orou na semana passada. Senhor, me conceda isso. A mesma coisa é porque Paulo orou. Me dê pessoas para orar por mim. Eu quero isso. Mas os cuidados, as preocupações, as banalidades do mundo, e você enxerga. Nosso compromisso é fraco. A nossa vontade é um tanto fraca. Nossa fé é um tanto fraca. Quero dizer, você ouve o homem nas escrituras. Senhor, eu creio. Ajude-me na minha incredulidade. E eu creio que é uma das coisas para onde nossa fé deve ir. Já de início, é para essa crença que existe um Deus que pode, que irá e já fortalece o seu povo. A sua fé já está assentada nessa realidade de que há mais, de que eu posso ter Cristo em mim, de que eu posso tê-lo em mim de uma maneira que ele nunca veio até mim. Volte e lê a canção de Salomão. Você quer sentir isso nesse nível. O casamento é um retrato dessa situação. As intimidades do casamento são o retrato. E você pode voltar lá e você pode dizer, sim, meu amado, ele colocou a sua mão no trinco da porta. E o que aconteceu? Bem, eu já lavei os meus pés. Não é esse o triste comentário de muitos de nós? Sim, eu quero isso. Ele está na porta. Ele está batendo. Eu quero deixá-lo entrar. Mas é como a canção de Salomão. Nós hesitamos. Hesitamos. Outra coisa, era mais importante. Você sabe o que vai acontecer? O Senhor testará o seu coração. Eu queria cantar essa música. Eu pedi ao Senhor que eu crescesse. Porque você sabe o que acontece muitas vezes? Você diz, sim, Senhor. Eu quero isso. E eu vou ser cuidadoso para não deixar coisas na minha vida que possam entristecer e ofender ao Senhor. Eu quero que o Senhor encontre em meu coração uma morada suficiente para te, para habitar em mim profundamente. Sabe, você começa a orar por isso e você começa a ansiar por isso. O que acontece? Você começa a orar. Senhor, fortaleça-me para isso. Mais disso. Mais de Cristo. Então, você sabe o que acontece? O Senhor testa o seu coração. Você se lembra da música? De repente, o hino de Newton entra em cena. Pode parecer muito desanimador. Sim, irmão. Eu saí daqui na semana passada. Eu estava muito determinado. Mas você sabe o que eu descobri durante a semana? Eu encontrei manifestações de orgulho no meu coração. De idolatria ou de qualquer outra coisa. Eu pedi ao Senhor que eu crescesse. Mas você entende? Você esqueceu a música. Porque você ouve coisas assim e é como... Isso é glorioso. O Cristo está vindo. E ó, trazendo sua fragrância. Seu poder e sua presença no meu interior. Sim, eu quero isso. Eu pedi ao Senhor que ele entre. E Newton disse, e buscar mais fervorosamente o seu rosto. Sim, quero mais fervorosamente abrir essa porta para que ele possa entrar. Foi ele quem me ensinou a orar. Paulo não está nos ensinando a orar assim? Que Cristo entre. Senhor, tu está nos ensinando a orar. E eu confio que ele respondeu as minhas orações, mas tem sido de um jeito que quase me levou ao desespero. Veja, muitas vezes é o que acontece. Senhor, por favor, entre. Venha para perto. Habite em mim. Entre e sei comigo. E veja, esperamos da mesma maneira que Newton esperava. Eu esperava que em alguma hora, abençoada de uma vez, ele me concederia o meu pedido pelo poder constrangedor do seu amor. Subjulgue meus pecados e me dê descanso. Em vez disso, ele me fez sentir os males ocultos do meu coração, deixou as potestades iradas do inferno, atacaram a minha alma em todas as partes. Em todas as partes. E você sabe o que acontece? Você de repente sente que... Senhor, eu quero isso. Eu quero ir mais profundamente. Mas assim que eu coloquei o meu coração nisso e eu comecei a orar, eu senti que eu estava mais longe do que nunca de Cristo. Você pode realmente se sentir um tanto pior agora do que antes. Por quê? Porque as coisas emergiram. Elas vieram para a superfície em seu coração, coisas que você nunca imaginou estarem aí. Isso conduz você ao desespero. Isso te conduz a estar desesperado. Mas sabe o que eu digo? Veja, isso geralmente faz parte do processo, isso é frequentemente o que Deus faz. Por quê? Você tem que lembrar disso. Eu creio que isso é fundamental. Aqueles lá de Laodiceia. Se Jesus tivesse apenas aparecido imediatamente e dissesse, Eis que estou à porta e bato, abram. Ora, você sabe o que eles estavam dizendo? Somos ricos. Nós temos tudo sob controle. Nós não precisamos de nada. Nós prosperamos. Nós não precisamos de mais nada. Vocês estão entendendo? Você se sente tão corajoso e com confiança. Sim, eu estou bem. Cristo. Mas Jesus disse o seguinte a eles. Você sabe qual é o problema? Você não reconhece a verdade sobre você mesmo. Qual? A verdade é que você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. E você entende? O que nós temos que reconhecer é isso. E quando Cristo vem habitar em nós, nós não merecemos. Nós não merecemos. A nossa fé precisa ir até lá. Nossa fé precisa se assentar nessa realidade. Cristo entrando e se estabelecendo. É totalmente uma misericórdia. Você não merece. E o seu desempenho não é a base disso. Veja, é verdade. Você pode fazer coisas para afastar o seu mestre. Não há dúvidas a respeito disso. Mas, como Jesus quer que os de Laodiceia se aproximem da porta? Confiantes? Com tudo sob controle? Deixe-me dizer o seguinte. Se você começar a orar. E você começar a buscar isso. E de repente, Deus começar a te mostrar coisas no seu coração. Então, você sabe o quê? O que você quer fazer é como os de Laodiceia. Você quer se arrepender. Você quer reconhecer o que você é em sua própria força. E reconheça que este é o jeito de Deus te conduzir mais longe. Levar você mais profundamente. Varrer esse coração para que Cristo possa entrar. Não resista a isso. E não fique em desespero por causa disso. O diabo estará ali dizendo. Olhe para você. Você é uma bagunça. Você acha que Cristo vai entrar e morar aí? Ouça. Qualquer que seja a linguagem suja usada pelo diabo. Lembre-se disso. Cristo veio para salvar os pecadores. E ele veio para salvá-los. E ele veio para amá-los. E ele veio para ter comunhão com eles. E veio para habitar neles. E nunca por causa de qualquer mérito da parte deles. Simplesmente porque, pelo bem deles, ele está disposto a morrer e fazer isso para que a glória de Deus possa ser exibida. E aí E aí E aí E aí